Tem quem comprou, hein? Oi? O que foi? Olha, isso é coisa de admirar. O que? Que tem de gente que comprou. Só que assim, vô, se você não compra, se você não compra, vamos dizer, é difícil, né? O governo empresta pra você o dinheiro pra pagar, entendeu? Aí ele te dá 30 anos pra você pagar ele. Então, mas daí depois dos 30 anos, se você não pagou, que não deu pra pagar, aí você vende ele por 12. Por 12, meu? Tá tirando onda com o meu apartamento.